Oi galera! Fala galera! Eu estou de volta com a cozinha da Neia. Estou muito feliz de estar de volta com o meu canal. Como a gente está em quarentena, então eu aproveitei esse momento que estamos em casa com os nossos filhos e trouxe o meu filho para estar participando do meu canal. Ele estará fazendo uma receitinha para vocês. O que você vai fazer, Cláudia, Leandro? Tilatina! É muito legal! Com morango! Então, esse é o meu filho Cláudio e o Eleno e a gente estará fazendo uma receitinha juntos. E eu espero que vocês gostem. Aproveite o máximo junto com o seu filho. Em primeiro lugar, o Cláudio vai pegar as gelatinas. A gente vai abrir as caixinhas, né Cláudia? Eu já sei. Vou fazer agora. Eu já sei. Só rasgasta aqui, olha. Abrir, vamos abrir. Abram bem! Colocam a gelatina primeiro. Não colocam o morango primeiro não, tá? Atenção! Para você que tem filho em casa, procura comprar gelatinas com coisinhas assim para as crianças fazerem em casa. Tem uns que vem passar tempo, quebra a cabeça. É bem legal. Vamos colocar tudo aqui. Eu estou só contando a minha mãe, mas eu vou colar, tá? Então, aqui nós vamos fazer uma sobremesa, né? Para comer em família. Então, nós vamos utilizar quatro canchinhas de gelatina. Tem que falar, mas eles pedirem a gente um adulto. Não, mas já acaba, né, pai? Estamos esquentando a água, porque nessa tirantina vai qualquer forma de água quente. Atenção, para cada caixinha de gelatina, você vai utilizar 200 ml de água fervente, ou seja, um copo desse para cada caixinha de gelatina. Tem bastante like nesse vídeo. Enquanto a água esquenta, atenção, né? Vou fazer uma surpresinha para uma amiga minha. Comadre. Para o meu comadre, né? Assim, o meu cabelo ficava bem bonito, assim, lisinho, né? Bem lisinho. De vez em quando eu passo umas luzes nele. Dessa vez eu não fiz. Ah, é a melhor, né? Lane Telles é a minha cabeleireira. Ela faz luzes, mechas, progressivas. Bom, tudo que você imaginar um cabelo. É uma cabeleireira super profissional. Eu recomendo muito. E ela atende a domicílio. Então, quem quiser o contato dela, vai estar aqui passando na telinha. Lane Telles, DDD 47999-03-9430. Lane Telles, DDD 47999-03-9430. A melhor de Joiville. Para você que é criança, que está querendo inventar essa sorvete, essa febre, é um todinho azul. Porque... A água está bem quente. Ah, a coisa está bem quente. Falta. Tá, tá, tá. Já não encheu. Tá, assim. Ó, tem que misturar bem até sumir lá a covinha do fundo. Eu estou usando uma travessa que ela é transparente. Geralmente, o Cláudio, ele faz essa gelatina aqui em casa, mas ele faz em uma de plástica. Mas hoje, para gravar o vídeo, a gente tem uma travessa de viver. Então, depois das quatro, a água quente, a gente vai utilizar aí quatro águas geladas. Que é a mesma medida que a gente faz de AMS. Você pode utilizar o copinho maior que você tem em casa aí. Eu vou colocar a primeira. É uma vez cada um. Colocando um para a água gelada e a minha bebe. Uma. Minha mãe. Vamos agora. Duas. Três. E agora. Ah, olha. A minha mãe pode mexer. Foi bom. Depois que você prepara a já é shimmer. Aí você tem que levar ela na vente. Aí deixa ela lá até ela ficar linda. Aí você dá umaкретinha. Então, agora vamos preparar a cobertura da nossa gelatina. A nossa gelatina ficou na geladeira por 3 horas, porque a minha geladeira está gelando bem rápido. Mas tem geladeira que demora mais para deixar a gelatina durinha. Então, vamos para os ingredientes. O Cláudio vai colocar aqui na batedeira duas caixinhas de creme de lente. É. Atenção, para mexer na batedeira precisa da ajuda da mamãe ou do papai. Outra, né gente? A gente não cortou, a gente pera outra, gente. E eu vou utilizar também uma colherzinha dessa de café de emustá. É de sorvete, não é de café, mãe. É de sorvete daqui, gente. Não é de café, não. É de sorvete. É de sorvete. É de sorvete. Bom, gente. Olha aqui o creme. Eu bati ele por 5 minutos e utilizei 4 colheres de açúcar refinado. Se você quiser, você pode usar também, pode usar o pacote de suco tangue, que ele já contém açúcar já. Para dar um saborzinho. Pode ser morango, o sabor da sua gelatina, tá bom? Então, agora eu vou colocar esse creme por cima. Quem não gosta de creme, né? Olha só. Quem tem criança em casa, criança gosta desse tipo de coisa. Não, eu adoro. Eu adoro, gente. Aqui nós vamos fazer com morango. Mas, se você quiser colocar pedaços de chocolate ou outro tipo de fruta, você pode utilizar pedaços de chocolate ou fruta. Também granulado. É, granulado é sorvete. Outros tipos de frutas. Agora o Claudio vai colocar os morangos. Assim, ó, Claudio. Você vai fazer assim. Você vai fazer assim. Coloca um do lado do outro. Um do lado do outro. Isso. Pode separar? Não, um do lado do outro. Então, agora a gente vai se servir, né, Claudio? Vamos comer o geladinho. Esse aí vai ser o meu, gente. Atenção. Leve na geladeira para gelar, tá bom? Você vai ver como vai ficar bem gostoso ele bem geladinho. Assistam nossos vídeos, compartilhe. Não esqueça de deixar o seu like. Claudio e Helena já experimentou a sobremesa? Então, o Claudio e Helena vai experimentar a sobremesa. Então, eu vou experimentar e vou falar qual sabor vai dar. Tá bom. Então, tchau, assista nossos vídeos, compartilhe, curte, beijo. Então, salve de morango. Dá tchau lá. Tchau, gente. Até o próximo vídeo aqui no Cozinha. É da minha mãe. Tchau. Sejam bem-vindos a Memorize Vídeo Produções. Há mais de 15 anos trabalhando com edição e captação de imagens, casamentos, aniversários, shows, videoclipes, edição de vídeos particulares, videoaulas e muito mais. Memorize Vídeo Produções. WhatsApp 4799286310. Atendemos São Francisco do Sul, Joinville, Curitiba e regiões. Tchau, gente. Obrigado.